E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que vocês podem estar fazendo pra estar deixando o seu computador mais rápido, mais otimizado e com muito mais FPS nos jogos, sem aquele travamento chato e tudo mais. Bom, aqui no canal eu estou fazendo vários vídeos sobre isso, sobre como deixar o computador mais rápido, melhor. Depois de ver esse vídeo, recomendo que vocês vejam os outros vídeos que estão aqui no canal, no total já são 4. Eu vou estar dando aqui algumas dicas, dicas valiosas que eu não dei até agora, mas enfim, vou pedir que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. Eu estou com a meta de chegar a mil inscritos ainda esse ano, eu espero que vocês me ajudem, caso vocês queiram me ajudar, se inscreve no canal, não esquece do like e é isso, vamos pro tutorial. Bom galera, na primeira dica eu vou pedir que vocês façam um atalho aí no teclado de vocês, dá um Windows R, deu Windows R, vocês vão escrever o que? Escreve temp e dá um Enter. Dando o Enter, ele vai abrir aqui uma pasta onde tem arquivos temporários que só consomem memória do seu computador, tá? Então isso aqui não vai fazer falta, podem apagar tranquilamente. Dá um Ctrl A pra selecionar tudo de uma vez só e clica na tecla Del pra apagar, tá bom? Aqui vocês marcam essa caixinha aqui, beleza? E clica em Continuar. E aí é só esperar. E aí pronto, já apagou aqui. Agora, dá outro Windows R novamente. Dessa vez, vocês vão colocar a porcentagem no final e também no início, beleza? Pra ficar assim, porcentagem, tempo e porcentagem, beleza? Dá outro Enter. Dando outro Enter, vocês vão dar um Ctrl A novamente e vão dar um Del pra apagar tudo. Aqui ele tá apagando cerca de 19 GB, então isso é 20 GB. Então isso é bastante coisa. Isso aqui só consomem memória à toa do seu computador, é... Continuar. Mas enfim, ele só consomem memória do seu computador e no final isso aqui pouco importa, tá? Quando aparecer isso aqui, vocês já marcam essa caixinha, tá? E vem em Ignorar, porque tem alguns arquivos que não dá pra apagar, tá bom? Mas enfim, apagando aqui, agora a gente vai pra segunda dica. Na segunda dica, eu vou pedir que vocês venham no menu Iniciar e pesquisa Privacidade. É o primeiro aqui, tá? Configurações de privacidade. Dá um Enter. Dando um Enter, vocês vão ter que deixar os seus igual ao meu, tá bom? Aqui deixa tudo desativado, tá bom? Essas coisas aqui, consomem memória à toa do seu computador. Deixa esse aqui tudo desligado. Aqui em Controle por Voice, deixa também tudo desligado, tá? Deixa igual ao meu aqui. Calma aí, tá carregando. Deixa desligado, beleza? Esse aqui, Personalização, clica nele e deixa desligado também, tá? O próximo aqui é esse aqui, Diagnóstico e Comentários. Deixa da forma que tá aqui, ó. Primeira opção e o resto tudo desligado. Agora a próxima parte, deixa eu ver. Localização, pode desligar também. Pode desligar tudo aqui. Esse aqui consome bastante memória RAM, então pode desligar. Aí por último, tem esse aqui que é o Rádio. Pode desligar também, tá bom? Isso aqui não vai interferir em nada aí no seu dia a dia, beleza? Mas enfim, feito isso aqui, agora vamos pra terceira dica. Na terceira dica é o seguinte. Vocês vão vir aqui novamente no Número Iniciar. Veio o Número Iniciar, vocês vão pesquisar Regedit. Pesquisou Regedit, vocês dão um Enter. Bom, galera, aqui no Regedit, vocês vão estar vindo aqui em cima e vão estar colando um código que vai estar aí na descrição, beleza? Que é esse aqui, colou o código, dá um Enter e aqui vocês vão estar procurando a opção de Menu Show Delay, tá bom? Aqui ó, Menu Show Delay, clica duas vezes. Aqui é interessante o que? Vocês deixarem em 0 ou então em 8, tá bom? Essa opção aqui, ela faz com que o seu computador inicie mais rápido, de uma forma mais rápida, beleza? Então é basicamente isso. Deixe em 0 ou então em 8, tá? O de vocês devem estar em 500 ou algo mais ou menos assim. Então deixe em 0 ou então em 8, beleza? Dá um OK. Depois disso pode fechar isso aqui. Aí vamos agora para a nossa quinta dica. Na nossa quinta dica, vocês vão estar vindo aqui embaixo, na abaixo de tarefas, vão estar clicando no botão direito. Vem daqui ó, Ginecedor de Tarefas. E agora vocês vão vir aqui em Serviços, tá bom? Vamos mexer aqui em algumas coisas, para estar melhorando a memória RAM, tá bom? Para estar fazendo com que o seu computador consuma menos memória RAM. Bom, eu vou encher aqui a tela. Bom, aqui vocês vão tentar encontrar essa opção aqui ó, Experiências do Usuário Conectado e Telemetria. Nessa parte aqui vocês vão clicar com o botão direito, beleza? E vão colocar aqui ó, em Parar, tá bom? Feito isso, agora vocês vão tentar encontrar a outra opção que se chama da Sysman, tá bom? Que deve estar um pouquinho aqui mais para baixo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Clica nela com o botão direito do mouse e vem aqui, Parar também. Feito isso, parou essa parte aqui. Agora o seu computador vai estar consumindo menos memória RAM e consumindo menos o processador. Agora vamos para a nossa última dica. Aqui na última dica, a gente vai estar vendo aqui no menu Iniciar, tá bom? Clica no menu Iniciar e escreve Gerenciador de Dispositivos. Feito isso, vocês vão ver aqui em Sistema, tá? Dispositivos de Sistema. Vão abrir a caixinha aqui. Abriu, agora vocês vão ver aqui embaixo ó, em Timer de Eventos de Alta Precisão. Clica com o botão direito e vem aqui ó, Desabilitar Dispositivo, beleza? Desabilitou? Clica em Sim. Isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu computador fique mais rápido nos jogos, tá? Quando você clicar para dar o tiro, por exemplo, o tiro já vai na hora, tá bom? Não vai um pouquinho depois que você ter clicado, mas enfim, ele faz isso, tá? Ele deixa a conexão do seu computador mais rápida, a conexão das peças. E assim então, fica mais fluido as coisas no seu computador, beleza? Então tá, feito isso, agora tem mais outra coisa. A outra coisa é o quê? Volta aqui no menu Iniciar, pesquisa Energia. Editar plano de energia, esse aqui. Bom, feito isso, agora vocês vão ver aqui ó, Alterar Covorações de Energias Avançadas. Agora vocês vão ver aqui um pouco mais para baixo e vão vir aqui ó, cadê? Gerenciar Energia do Processador. Venho aqui, no meu, no mínimo, eu deixo em 100%, tá bom? Deixo de vocês também em 100%. E aqui no máximo, também deixo em 100%, beleza? Aqui em Política de Resfriamento do Sistema, deixa ativo. Mas enfim, essa parte aqui, ela faz o quê? Essa parte, ela faz com que o seu processador receba mais energia. E o seu processador recebendo mais energia, ele vai ser mais usado e ele vai ficar mais ágil, mais rápido, tá bom? Mas enfim, essas simples dicas podem mudar o seu computador completamente. Ele pode ficar muito melhor nos jogos, muito melhor no seu dia a dia. Bom, aqui no canal eu tenho vários vídeos sobre isso, como deixar o computador mais rápido. Caso esse tutorial não tenha dado tanto certo assim, recomendo que você vá em outro vídeo, tá bom? Tá aparecendo aí na tela agora, outro vídeo sobre como que vocês podem estar fazendo pra estar melhorando o seu computador. Enfim, é isso. Esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.